Gente, Três Lagoas encerrou 2021 com 14.500 empresas ativas aqui no município. É um número positivo que vai na contramão de outras cidades do país. A Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente, falando sobre essa questão da abertura e do fechamento de empresas. No estado de Mato Grosso do Sul, 9.272 empresas abriram as portas em 2021. O saldo é um reflexo da retomada da economia no ano passado, que aos poucos vai proporcionando melhores condições aos empresários. Em 2020, 7.903 empresas foram abertas no estado de Mato Grosso do Sul. Isso representa um ganho de 17% de 2021 em relação a 2020. Em Três Lagoas, foram abertas 381 empresas em 2021. Outras 216 empresas fecharam. Mesmo assim, a cidade se manteve com um saldo positivo de 165 empresas ativas. Três Lagoas encerrou o ano de 2021 com 14.500 empresas ativas aqui no município. O número vai na contramão de muitas outras cidades do Brasil. Apenas 84 empresas fecharam no último trimestre do ano passado. É um percentual acima da média estadual, onde nós temos uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. Nós temos 14.500 empresas estabelecidas. Então, isso dá um percentual por volta de 11% de positividade, de empreendedorismo. Então, o município de Arragoas teve um resultado muito positivo. Das 381 empresas abertas no município, 234 são do ramo de serviços. Que é uma tendência também no nosso estado, representando 61% das empresas que foram abertas em Três Lagoas em 2021. 130 empresas do setor de comércio, representando 31%. E a indústria com 17 empresas, representando 5% do total de empresas abertas no município de Três Lagoas em 2021. De acordo com o presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, o número de empresas que fecharam está dentro da normalidade no estado, por conta das consequências da pandemia. E também de uma concessão feita pelo governo federal, de que as empresas, para serem extintas, não precisam mais recolher a taxa dos serviços na Junta Comercial. Então, isso beneficiou os empreendedores, beneficiou aquelas empresas que estavam passando por dificuldades. Essa medida foi tomada no final de 2019. Então, no ano de 2020 e 2021, ela acabou refletindo no número de fechamentos de empresas no nosso Mato Grosso do Sul. Porém, o resultado é positivo.